Então, a gente colocou aqui três desafios. O primeiro desafio é a atuação em projetos e coordenação de projetos. Também já foi falado por alguns palestrantes isso aí. Então, a atuação firme em projetos, voltar para uma melhor construtibilidade, viabilizando a mão de obra própria. Na 5 é assim. Quando a gente entra num projeto, a gente tem mão de obra própria, e a gente tem mão de obra própria por conta de a gente... Essa mão de obra está bem treinada, ela está qualificada por nós, ela já está acostumada a fazer da forma que a gente... Dentro dos processos da empresa. E a gente procura, já que a gente faz conta, nós somos uma empresa de engenharia que tem mão de obra, a gente faz a conta na mão de obra, a gente sabe dar valor para isso. Então, a gente procura no projeto colocar tudo aquilo que facilita a vida da mão de obra. Em tudo, na estrutura, nas instalações, nos revestimentos, tudo o que a gente pode fazer para viabilizar uma melhor produtividade mão de obra, a gente faz. Então, dentro desse desafio de atuação em projetos, pensar antes, ainda na fase de projeto, o Marco falou bastante disso, gastando mais tempo nos detalhes que geram ganhos de produtividade da mão de obra. Nós estamos bem focados nisso. Algumas dificuldades que nós estamos enfrentando. Os projetistas estão muito demandados. Hoje, para a gente conseguir que o projetista entregue no prazo, a gente já está contente. Imagine a gente encher de coisas, falar, eu tenho que melhorar nisso, mexer naquilo, me faz três, quatro estudos disso, daquilo. Está complicado. Falta de profissionais especialistas em coordenação dos projetos com experiência. Eu não consigo contar nos dedos de uma mão os profissionais que a gente conhece, que estão disponíveis para fazer coordenação dos projetos. Normalmente, a gente contrata um coordenador externo e o nosso departamento de projetos entra com toda a nossa técnica, com o briefing, etc. Então, o deixar para pensar na obra é, com certeza, uma coisa muito ruim. Com certeza, vou ter uma queda na produtividade. é, com certeza, uma questão muito boa. Amém.